Começo da trilha. A cobra fez como, mano? A cobra fez como? Jogou um pouco em cima e vai. Vem, 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 vem. Cobra. E a cobra fez como? 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 O que eles cobriram um pé de chaca? Cadê esse fim de mundo aqui? A gente veio pescar, emburacou por aqui e agora você acha um rio aí embora. E lá tem uns pés de ananás. Que é isso? É tipo abacaxi. Cultura. Ah, aquele abacaxi pequeno, né? Não, mas eles são graus, da última vez que eu vi, cada um era um vídeo porra. Aquele que você pegava lá no aeroporto? Ah, mas tem um gosto estranho, ele não tem mesmo gosto de abacaxi não. Eu não gosto de abacaxi, eu também não gosto de cabelo. Não é ruim, sabe? Mas não tem um, sei lá. Sabe aqueles abacaxi em conserva que geralmente no final de ano tem? Aquelas ratinhas? Eu não sei porque eu não gosto de abacaxi. Ah, você nunca viu. É o mesmo gosto, é um gosto estranho, mas não é ruim. Aham. Vocês tão vendo aqui ó. Aham. 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 Não tem problema, vocês não tem problema. Não tem problema num stare ter Samiath onde o lentô pode pegar. Vem caos mesmo, é correto! O que é que é mato, se uma lata fechada conserva mais a umidade. Olha que se deu sol. É. Será que aqui tem um ponto de dois ovos? Esse grave manda para o Namir. Na mira. Eu vou dizer que porra do que eu vou fazer lá. A jaca. A jaca aqui ó. Tem jaca galera. É jaca dura ou jaca mole? Foi mole. Ah eu gosto de ler. Jaca dura é melhor. É, eu gosto de jaca dura. Eita porra lá le. Depois de oito horas de caminhada a gente usou o que? Uma hora e vinte andando. Começou a aparecer aqui. Vocês estão vendo aqui a floresta amazônica. Opa! A floresta de Leandrinho. É. Viu? Olha a outra aqui ó. É. Outra aqui em baixo aqui ó. É. Da outra vez estava descarregada. Já descarregada. Olha a queimadura ali ó. A redondinha lá ó. Olha a queimadura ali ó. A imadureza é melhor. Eu levei daí. Vê para o Amarelo. É. Ai. Uma hora e meia depois ainda. E a gente ainda anda. Não vai ligar aqui. É. Eu perguntei a traseira aí e eu saquei ó. Olha a queimadura. Tá pelada a bichinha. Ó que droga. Aqui é dura ou mole? O que é que está arrancando para poder vender? E aí, é mole ou dura? Olha o que é que é folhadíssima. É mole ou dura? É mole. É mole. É mole aqui. 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 Olha isso. Mais um pouquinho de cultura. É mole aqui. É mole aqui. É mole aqui. E aí, é mole aqui. É mole aqui. Olha esse mole aqui! Não dá? Você vai querer. Tem um buraco. Leva um paninho para Dias Dávala, para lá para casa. Eu quero levar um muda. Eu quero levar uma muda assim para aprontar lá, cerca uns 10 metros, do portão para baixo. Que coisa linda, velho, cara. Olha aqui fizesse na janela, põe. Esse grandão aí. É bonito viu, é na mágica. Ó, mas pra lá tem um monte, Rafael. É, tudo isso aí é. Vê que tudo aqui é? É. Hum hum. Ó um aqui, ó um pé aqui. Tá maduro. Ó. Já tá maduro. Batia lá pra ela segurar pra tirar foto lá. Troféu abacaxi. Boa! Porra, grandão, né, velho? Aqui tem muda aqui ó. Será que já muda? Será que já muda, é? É. Isso daqui já vai pra fazer muda. Tudo é muda, filho. Da puta. É. 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 Da filha. O que não é filho é esse aqui ó. Mas esse do lado aqui... Esse é filhote. Esse daqui que não é filho. Daqui já é eu, coroa dele. É o seu pai. Toma aqui ó. Segura pra sua títica. Eu vou tirar foto pra de sua. Ai, meu filho não. O que mais não fora não, não fora não. O que fora é aqui ó. Segura nele. Olha lá que tem nada não. Segura nele. E aí não fora não. Ai foi mal, louca. Não quero não, não quero não. Não quero não. Agora tem que ter alguém segurando o pau. O dedo. O dedo. Olha aqui ó. Aquela que chega lá. Olha aqui na galha. Tá saindo de formiga aí tio. A formiga é pra cá. Tá saindo de formiga. É pra falar. Você pode me pegar essa poriga. Não é. Uma palavra é difícil. Aqui também tem, mas é legal. Segura o pau. Espera aí. Segura o pau. Segura o pau. Malhado. Segura o pau. Malhado. Segura o pau. Deixa comigo. Estou desculpando de duas mãos. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Vai. Vai. Já foi. Pronto. O macaque. Assim agora você se vire. Ele se joga. Ele se joga. Ele se joga. Opa. Eu já tava me atacando ali. É. Achei. Onde comigo ali. É. 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 A deitada dela. Opa. Pegue uma jota. Quê olha que tão agudado aqui apa. Lá pra a cutá. Lá pra. Lá pra a cutá. Lá pra a cutá. Lá pra a cutá. Como é que vai ter essa jaca. Se jogar vai se bagasse. Pega. Segura o pau no peito. Essa tem mole já. Sua? Aqui eu não sei não. É. É mole. Já caiu mano. Mas não tornou o ombro. Que escraço. Uma vez eu brincando no quintal com o Elie, o Nea, a sobrinha de minha madrinha, lá na casa da sogra dela. Aí tinha um pai de jaca, aí tinha uma jaca que tava empendurada assim no baixinho. Aí a gente veio correndo, ela veio bater a testa na jaca. Ficou uns caras se sentindo a jaca na testa de Nea. Aí a gente riu, o Nea não brincou, mas mudou de cabeça. Pega a mole mesmo. Desca, porra. Vai não, vai não, porra. Desca, desca, desca de lá, porra. Eu vou respirar, porra. Ah, bom, você tá olhando mais pra cima, você tá analisando pra fazer subir. É um movimento maior, que nem isso. Não suba, vai. Olha só de mim, o cara faz. Olha, tem comida de mandioca, ela é aqui em cima. Porra aqui?